Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma panqueca doce deliciosa. É uma ótima opção para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde ou aquele dia que dá aquela vontade de comer um doce e você não quer sair muito da dieta. Ela é super versátil, vai poucos ingredientes e ela não vai açúcar, não vai farinha. Então é uma opção super saudável para você. Vamos lá fazer? Bora! Aos nossos ingredientes. Nós vamos precisar de um ovo, três colheres de sopa de aveia, pode ser aveia em flocos finos ou farelo de aveia, duas bananas médias, quanto mais madura melhor, que fica mais doce a nossa panqueca, e duas colheres de sopa de cacau em pó, mas aqui ó, na verdade é pela metade, tá? Duas meia colheres de sopa, tá bom? Que a gente vai usar em momentos diferentes de cacau em pó. Esse é o 100%. Se você não tiver o cacau, você pode substituir por canela em pó também. Diminui um pouquinho a quantidade que a canela em pó é mais forte, né? Aí coloca meia colher de chá de canela em pó também, fica bem gostoso. E meia colher de chá de fermento, fermento comum para bolo, tá certo? Esses são nossos ingredientes. Agora a gente vai preparar a nossa panqueca. Nós vamos começar primeiro batendo esse ovo. Agora a gente vai pegar a banana. Ó, mais da metade de uma banana, tá bom? E a gente coloca aqui e amassa ela. Amassa bem. Essa receita é bem simples, a gente vai sujar só um prato. Amassou bem a banana aqui, junto com o ovo. A gente vai bater mais um pouquinho para incorporar melhor aqui a banana, que é ela que vai adoçar a nossa panqueca. Agora a gente vai colocar, né, a meia colher de cacau, meia colher de sopa de cacau em pó. Ou a meia colher de chá de canela em pó, se você não tiver o cacau, né, como eu falei. Nós vamos incorporar aqui. E por último, as três colheres de sopa de aveia. A gente incorpora bem. Limpa as laterais para não ficar nenhum restinho. Olha que linda a nossa massa. E por último, um pouquinho de fermento. Meia colher de chá de sal. Porque ela não precisa crescer muito, é só para ficar mais fofinha. Bateu tudo. Está pronta a massa da nossa panqueca. Agora a gente vai despejar a nossa massa da panqueca em uma frigideira untada, com um fiozinho de óleo. A frigideira está bem quente, mas ela tem que ficar em fogo baixo. Espalhar aqui a nossa panqueca. Agora com o fogo baixo, a gente vai tampar para ela cozinhar bem. Depois que ela formou umas bolinhas aqui em cima e já está com a beiradinha levantando, que dá para virar, a gente vira. E está pronto. Agora a gente vai fazer a nossa cobertura. A outra banana, a gente vai amassar bem ela. Aqui em um prato. Em um prato que possa ir ao micro-ondas, tá? Porque a gente vai colocar ela depois de amassada por uns 30 segundos no micro-ondas. Só para ela ficar mais molinha. E também quando ela aquece, ela fica mais doce, mais saborosa para a gente fazer a cobertura da nossa panqueca. Ó, amassei bem. 30 segundos no micro-ondas. Agora que já esquentou no micro-ondas, ela fica mais molinha, ó. Bem saborosa. A gente vai colocar o restante do cacau, né? Aquela metade de colher de sopa. E vamos misturar bem. Vai ficar como se fosse um brigadeiro de banana. E está prontinha a nossa cobertura da panqueca, ó. Deliciosa. Agora nós vamos montar a nossa panqueca. Vamos lá? Nossa panqueca está pronta. Está linda, bem assada. Nós vamos colocar a nossa cobertura de banana que nós fizemos agora. Vamos espalhar bem, como se fosse a cobertura de um bolo. Passar a colher para ficar bem lisinho. E agora, com o pedaço que sobrou daquela banana, que eu coloquei um pouquinho mais da metade na panqueca, e a outra metade, nós vamos decorar. Você pode decorar também com morango, com frutas vermelhas, com a fruta que você também tiver na sua casa. Pode pôr coco ralado, e aí vai virar uma panqueca de prestígio. Fica a seu gosto. E agora, eu vou polvilhar um pouquinho de canela para ficar bem saborosa. Mais um pouquinho. Prontinha. A nossa panqueca está pronta e deliciosa. A nossa panqueca está pronta. Está com uma cara maravilhosa. Testa fazer na sua casa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Faz com as crianças. Aproveita esse momento para curtir ali na cozinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de já curtir aí o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Toda semana vai ter uma receita aqui da minha casa para a sua casa. Um beijo e tchau, tchau.